Vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo E durante o bate-papo, gente, Gabriel abriu o coração e falou sobre Bruna Ele disse Por incrível que pareça, acho que o Brasil vai duvidar de mim agora Mas eu sou uma pessoa que dificilmente se apaixona Eu conto no dedo de uma mão quantas vezes eu gostei de alguém Patrícia pergunta E você tá apaixonado? Vivian também pergunta Ela entrou em alguns desses dedos de sua mão? E ele responde Não, paixão não Patrícia pergunta Mas eu quero saber Você já se conhecia aqui de fora? Já se esbarraram alguma vez? E ele disse Não, a gente tinha amigos em comum Mas eu só conhecia ela pelo Instagram E para ser sincero, eu estou gostando dela Mas ela nem faz meu tipo de mulher Que geralmente eu me relaciono Gabriel, ele comentou que estava do lado oposto de Bruna Mas afirma Eu acho que de alguma forma eu estava jogando com ela Se eu tivesse ganhado o anjo Ela não teria ido para o paredão essa semana Porque eu ia dar imunidade para ela E aí gente, o que é que vocês acharam aí dessa revelação que Gabriel contou sobre Bruna? Deixa aqui no comentário a opinião de vocês O que é que vocês acham? Até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês Num comentário Deixa aquele like E ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro De todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau 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 Tchau